Salve galera do YouTube, beleza? Bem pessoal, hoje nós vamos fazer o teste do nosso novo modelo de fogão a diesel, né? O nosso novo modelo de queimador, né? Com 15 centímetros de queimador, né? Então, esse modelo de fogão a diesel foi desenvolvido para panelão, né? Panela grande, né? Com 30 centímetros, né? Então, foi um fogão desenvolvido para ter alta temperatura, né? Que é para poder ter o cozimento do alimento, né? E nós vamos fazer o que? Um teste hoje, né? Vamos fazer o teste no sistema gravidade. Então, se você que acompanha o nosso canal e não é inscrito ainda, né? Mas acompanha os nossos vídeos. Já peço para se inscrever no canal, porque vai estar vindo novos vídeos em relação a esse tema, né? E você que já é inscrito, né? No canal, mas ainda não ativou o sininho, né? Peço que ative o sininho, tá? Que é para você poder receber, né? As notificações de novos vídeos, né? Sobre esse tema, né? Desse novo modelo de fogão que a gente está desenvolvendo, né? Agora. Então, vamos nessa aí, pessoal. Vamos dar início ao teste do sistema, né? Do nosso fogão. Então, pessoal. Antes da gente iniciar o processo de aquecimento do tubo gaseificador. Eu vou mostrar para vocês a medida, né? Do nosso queimador, né? A medida da nossa grelha, né? E a medida do corpo, né? Do nosso fogão, né? Ou eu chamo agora de pulmão, né? Na realidade aqui eu chamo de pulmão do fogão, né? Que é o pulmão do queimador, né? Então, vamos ver essas medidas aí para vocês terem uma ideia, né? Uma dimensão, né? Do nosso tamanho de fogão que nós estamos tendo agora no canal. O nosso queimador, pessoal, ele está medindo... O nosso queimador, agora, ele está medindo 15 centímetros. Medindo 15 centímetros. Então, ele está 15 por 15. Como vocês podem ver aí, ó. 15 por 15 o nosso queimador. A nossa grelha, né? De aquecimento, né? Eu chamo de grelha de aquecimento. Ela está medindo 18 por... Deixa eu ver... 18 por 18, né? A nossa grelha, né? Onde vai o quê? Sustentar a nossa panela, né? E o total do corpo do fogão, né? Ou o pulmão. Estamos medindo aqui 50 centímetros, né? E lembrando, né, pessoal? Que esse fogão aqui, ele é na chapa 2 milímetros, tá? Então, é um fogão para ter alta temperatura. E lembrando, para a vida inteira. E o nosso tubo gaseificador, pessoal, do bico até a porca, ele está medindo 48, 48,5, vai. Do bico até a porca. Agora, o bico, pessoal. O bico eu estou usando o 07, tá? Dá para ver um pouquinho aí o tamanho dele, né? Esse é o bico 07. Agora, o sistema de aquecimento, né, pessoal? Eu ainda estou desenvolvendo ainda, tá? Mas, no momento, é o que nós temos ainda para aquecer esse fogão. E ele está medindo 15 centímetros, tá? Cada espaço desse daqui, cada espaço, ele está medindo mais ou menos 1 centímetro, né? Cada espaço até um furo desse com a broca, né? E no meio, né? No meio de cada espaço do furo, ele mede 1 centímetro, né? Não, meio centímetro. Espera aí, pessoal, falei errado. Ele está medindo 2 centímetros de um buraco a outro. 2 centímetros de um buraco a outro. E está medindo meio centímetro, né? De um ao outro, né? No meio, ó, né? Então, esse é o sistema aí que eu estou tendo aí para a gente poder estar aquecendo aí o nosso novo sistema de fogão, né? Agora, vamos dar início ao aquecimento da nossa barra gaseificadora. Então, é isso, pessoal. Vamos abastecer, né? O nosso sistema de aquecimento do nosso tubo, né? Introduzindo ele aqui no lugar, né? Lembrando, né? Que eu estou estudando ainda esse sistema, tá? De aquecimento. Vai vir melhorias. Quantidade de álcool, né? Está acendo por olho. Porque eu ainda não tive tempo, assim, De parar mesmo mesmo para estudar esse sistema Porque é muito fogão é o que a gente fabrica, pessoal E praticamente não dá tempo, né? Praticamente aqui eu só posso fazer barulho depois das 10 Aí vai das 10 até 7 horas da noite Aí nós vai fabricando fogão, né? Porque tem uns vizinhos aí que não gostam de barulho de máquina, né? Então, pessoal, a quantidade de álcool que eu coloquei foi essa aqui, ó Por quê? Porque o nosso tubo, como ele tem 50 centímetros, né? E mais ou menos aqui vai ser a parte que vai demandar aquecimento Então, ele aí demanda um pouco mais de aquecimento, né? Que é para evitar de estar cuspindo, né? O diesel, né? Então, a gente colocamos aí, né? A nossa barra gaseificadora, né? Vamos aquecer ela Como eu disse, pessoal Ainda estou estudando o sistema, tá? Para a gente poder estar desenvolvendo, né? Melhor ainda o nosso sistema de aquecimento Então, o que acontece? Eu aqueço o recipiente, né? Eu acredito que ele chega em uma certa temperatura Que faz com que o álcool comece a ferver, né? E vem a ver a produção do gás, né? Aí ele pega esse fogo aí e só apaga Quando o álcool cessa, né? Quando o álcool acaba, né? Tá aí, pessoal Parece que ligou aí Acho que tinha uma quantidade até a mais Então, tá aí, pessoal Parece que ligou, né? O nosso sistema Vocês podem ver aí que o fogo é forte E... Né? Como eu disse, né? Ele aquece Ele aquece O álcool lá começa a ferver, né? E vai aquecendo a nossa barra, ó Super quente Quanto mais ele fica quente, pessoal Mais vai subindo a... A chama, né? Então, vamos aguardar, né? Que o nosso sistema, né? Venha aquecer A nossa barra Para nós fazer, né? O ligamento do fogão Lembrando que eu testei esse fogão Já tá, pessoal No pressurizado Eu não fiz ainda o vídeo Vou fazer um vídeo Né? Nele sendo testado No pressurizado E... Hoje nós estamos testando ele Na gravidade, tá? Então, acredito que... Possa ter alguma diferença Do pressurizado, né? Tá vendo aí, pessoal? Conforme ele vai aquecendo Vai ficando, né? Mais forte a nossa chama, né? Do sistema de aquecimento Então, vamos aguardar aí Que aqueça a nossa barra, pessoal Para nós poder fazer O ligamento do nosso fogão Aí, pessoal É como eu falei, né? Conforme Ele aquece, né? Aí ele vai Aumentando, né? A chama, né? Para poder alcançar Lá na nosso tubo, né? Para poder o quê? Ter mais Aquecimento, né? Ter um aquecimento Maior no nosso tubo, né? Porque Esse fogão, pessoal Esse tubo, né? Quanto mais ele estiver quente, né? Melhor é O processo de ligamento, né? Do Do nosso fogão, né? Lembrando que esse fogão aí É para panelão de 30 centímetros Né? Então Vamos Aguardar aí, pessoal Que o álcool acessa aí Para nós Ligar o nosso fogão Aí, pessoal Parece que o nosso álcool Já cessou aqui, né? Vamos Dar início ao ligamento, né? Do nosso sistema de fogão Lembrando que nós Vai testar ele na pressurizada Lembrando que ele está frio, tá, pessoal? Então ele Vai dar um escape de gai Mas ele já aquece Só um momento Que ele vai aquecer Aí ele já Já para com essa fumaça Vamos apagar a luz aí Para nós ver Aí, ó Para vocês verem aí O nosso fogão Está frio ainda, tá, pessoal? Ele vai aquecer Ele vai aquecendo e Tá aí, pessoal Parece que o nosso fogão Já Aqueceu, né? Apagar a luz aí Para vocês verem Lembrando que ele está Sendo testado No preço No Gravidade, tá? Ele vai dar uma Chaminha amarela Porque ele está Sendo Está com tinta nova, né? Então está aí, ó Nosso sistema, né? De queimador, né? Vocês podem ver aí, ó Gaseificando aí, ó Perfeitamente aí, ó Está gaseificando perfeitamente Lembrando que eu estou fazendo um teste, tá, pessoal? Estou testando, né? E o que vier aparecer A gente vai estar Consertando, né? Mas está aí, ó Nosso fogão trabalhando Chama perfeito aí, ó Como vocês podem ver aí, ó Quente, tá, pessoal? Vocês não têm ideia, né? Da temperatura Que nós já estamos Que eu já estou sentindo aqui, né? Onde Eu estou, né? Então está aí, ó Nosso queimador aí, ó Funcionando de boa Né? Para Lembrando que ele tem Quinze centímetros, né? E ele vai Ele é para caldeirão, né? Está com a primeira de mão ainda, tá, pessoal? E Nós vai Depois nós vai dar A segunda e a terceira Porque eu dou três de mão de tinta, tá? Que é para durar bastante Então está aí, ó Nosso fogão queimador Se você gostou aí, ó Deixa o like Você que Que não é inscrito Se inscreva no canal, tá? Você que já é inscrito aí, ó Ativa o sininho Para você estar Vendo É Recebendo notificação de novo vídeo Podemos ver que tem uns pequenos vazamentos Aqui na soda Provavelmente aqui deve ser Alguma escória Que atrapalhou, né? Mas isso aí é fácil É só pegar um prego E bater E tirar ela E soldar de novo Mas está aí, ó O nosso fogão, pessoal É assim Quanto mais ele Vai tomando temperatura Né? Melhor Né? Ele vai Vai ficando, né? Melhor ele fica, né? Ele Quanto mais quente Mais o tubo Gaseificador Vai produzir, né? Mais gás, né? Então Né? Nosso sistema está aí, ó Funcionando Lembrando que ele é estudado, tá? Não é feito de qualquer jeito Esse fogão aí Eu levei mais ou menos Uns três meses Desenvolvendo, né? Dia sete agora Dia sete de outubro O canal vai estar fazendo seis meses Então foram três meses, né? Que eu estava estudando esse sistema, né? Inclusive eu estava até É Evitando de estar fazendo um vídeo E postando, né? Agora está aí, ó Nosso sistema, né? De fogão, né? E lembrando, pessoal Ele é para atingir alta temperatura, tá? Ele foi desenvolvido Para ele Alcançar Uma alta temperatura É Para a panela, né? De trinta centímetros, né? Para a panela de trinta centímetros, né? Então está aí, ó Para vocês verem, ó Como a chama já Está na altura, né? Do Da nossa grelha de aquecimento, né? E Acredito que Nós vamos ter o que? O aquecimento, né? Que nós Deseja, né? Para ter o cozimento, né? Rápido Está dando essa chaminha amarela aí Por causa da tinta, tá? Pessoal Lembrando que Foi dado uma mão aí, né? Uma primeira de mão Mas Podemos observar aqui A mistura do Do oxigênio com o diesel, né? Ela está sendo, né? Correta, né? Então está aí, pessoal Nosso sistema de fogão E acredito também, né? Que o diesel não está muito legal, né? Esse diesel está cheio de glicerina, né? Eu estou vendo aqui Umas manchas, né? Aqui, ó Então deve estar com uma grande quantidade de glicerina E isso atrapalha, tá? Na qualidade da chama Mas Na mistura do Do oxigênio, né? Podemos ver que o nosso fogão Ele está É... Correspondendo, né? Com a mistura correta do Tanto do diesel Como do oxigênio, né? Dá uns escape aí, pessoal Porque Aqui bate muito vento, tá? Eu moro numa Numa avenida Talvez vocês podem até ver aí Barulho de carro, né? Uma rodovia Na realidade, né? O fundo Então bate muito vento, mas Aí atrapalha, tá? Isso aí é porque está batendo vento, né, pessoal? Aí Atrapalha aí o nosso Sistema Mas está aí, ó Nosso fogão Trabalhando aí Perfeito Vocês veem aí, ó Como está a chama, né? Azulada, né? Isso Perfeitamente, né? Isso quer dizer que Estamos tendo uma grande mistura De oxigênio, né? E lembrando Que ele está no Na gravidade, tá, pessoal? Ainda não testei no gotejador Né? Quem sabe no gotejador Ele fica até um pouco mais Econômico Tá aí, ó Gaseficano, né? Tá tendo a mistura Correta, né? Tem uns pequenos Escape, né? Mas isso aí é normal Tá? É Lembrando que Nenhum fogão Gosta de vento, né? Se tiver vento Ele Atrapalha, né? Mas está aí O nosso fogão, né? Trabalhando aí Perfeitamente aí Como vocês podem ver aí Então é isso aí, pessoal Nosso novo sistema De fogão Nosso queimador, né? Que é Nosso queimador De 15 Por 15, né? Para panelão, né? Pra quem Quer ter aí Um cozimento rápido Ou pra quem Usa muito gás, né? Se você está querendo aí Adquirir um sistema, né? De queimador Como esse, tá? Está deixando aí Um telefone, tá? Pra você poder Está entrando em contato, né? Com Com a gente, tá? Pra gente Estar conversando aí Né? Pra você poder Estar obtendo aí O seu Queimador, tá, pessoal? E É aquilo que eu falei, ó Quanto mais ele Vai aquecendo Melhor ele fica, né, pessoal? Porque aí Vai haver o quê? Vai ter a produção Correta do Do diesel, né? Não vai o quê? Cuspir Diesel, né? E Vocês podem ver aí Aqui está tendo Já a chama, né? Candescência, né? Já está encandecendo O nosso Queimador, né? Isso é bom, né? Porque aí A pessoa vai ter o quê? Um cozimento rápido, né? Do Do alimento Do que ela estiver fazendo, né? E vai ter o quê? A economia, né? A economia no gás, né? É E ele funciona também No misturado, tá, pessoal? Você pode misturar Óleo Óleo residual Óleo velho Óleo de fritura Com diesel, né? A proporção dele é É 600 ml De óleo residual Com 400 ml De diesel Lembrando que tem que dar Uma batizada, né? Uma volatilidade No combustível No óleo Para ele poder Né? Ficar Para ele poder funcionar Perfeito Mas está aí, ó Nosso fogão aí, ó Gásificando aí, ó Como vocês podem ver aí, ó Né? Tem uns pequenos Escapes de gás Como eu disse Porque aqui É uma rodovia, né? E Bate muito vento aqui, pessoal Então está aí, ó Nosso fogão Trabalhando perfeitamente aí, pessoal Perfeitamente aí, ó Esse é o nosso fogão aí, ó Nosso novo modelo, né? Queimador, né? Então É isso aí, pessoal Você gostou aí, ó Você gostou aí do nosso novo sistema, né? Nosso queimador, né? Então Então Deixa o like Comente Se tiver alguma dúvida, né? Se quiser deixar algum comentário, tá? Deixe seu comentário Compartilhe aí com os amigos aí Que não conhecem esse sistema de diesel, né? E Às vezes agora Aqui é uma pequena regulagem, tá, pessoal? Você vai empurrando a barra pra dentro, né? E Ele para aí, ó Isso é macete que a gente vai Aprendendo, né? Com o nosso Nosso fogão Porque a barra maciça lá Tá aqui, ó Então Você pode empurrar ela Ela vai ter o aquecimento Pra poder ter o Produção do gás, né? E não fazer o cuspimento do diesel Aí, ó Vocês podem ver que parou De vazar, né? E tá aí, ó Gaseificando normal E de boa aí, ó Nosso fogão trabalhando aí Então é isso aí, pessoal Valeu Brigadão É nóis É, tá aí, ó Meu amigo O fogão aí, ó Tá funcionando aí, tá? É, já tá mais ou menos Às meia hora aí Que eu tô com ele ligado, tá? Pode ver aí, ó Tá dando umas pequenas Chaminhas amarelas Porque É a tinta, né? Só tá com uma de mão, né? Eu vou dar mais Mais uma Amanhã E esperar secar E dar mais outra, né? Mas tá aí, ó Funcionando Gaseificando aí Lembrando que tem um Macetinho, né? De ir pra frente e pra trás Tá aqui É uma regulagem, tá? E Eu tô testando ele No gravidade Tá? A garrafa tá lá em cima Lá, ó Vê aí se eu ligo aqui O freche aqui Pra você ver, ó Tá vendo? Ele tá no gravidade É, a proporção Cara, ele deu 600ml de óleo Pra 400ml de óleo diesel Aí ele tá funcionando Com 600ml de óleo residual Com 400ml de óleo diesel Aí ele ficou na proporção aí Que você tá vendo aí, ó E tem que aquecer bem Amanhã eu faço a pintura E já Já tá pronto pra ir embora Na quarta-feira Quarta-feira Aí ele já tá Tranquilo pra Pra ir embora É isso aí, meu amigo Valeu Valeu por enquanto Deixe saber sua opinião Nos comentários sobre suas Estranhas descobertas Não esqueça de curtir o vídeo E nos vemos em breve